Olá chicos, olá chicas, mais uma vez aqui, todos juntos. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? E agora com o nosso praticando, professor René, língua espanhola, esse momento é todo nosso, e eu gostaria de convidá-los para o praticando de hoje com esse assunto aqui, pretérito imperfeito de indicativo. Verbos regulares e verbos irregulares. Vamos lá então, a primeira questão. Então, como nós estudamos ontem, né, hoje, colocando aqui em prática, por isso que o nome é praticando. A primeira questão diz o seguinte, observe atentamente a sentença baixo e os verbos que aparecem destacados. E depois, diga em que tempo verbal estão conjugados tais verbos. Vamos ver então qual que é essa sentença. Sentença é frase, né, todos vocês sabem. Aquele viejo senhor trabalhava demasiadamente todos os dias e todavia sentia ganas de continuar haciéndolo. Então, essa é a sentença. Aqui está a imagem desse senhor de idade, né, e o que diz nesta frase, nesta sentença. Trazendo os verbos, dois aí, em destaque, ok? Observando, analisando os verbos, você tem agora as alternativas A, B, C, D, E, para responder. Deixo esse momento com vocês, a análise é de vocês, tá certo? Leiam calmamente a sentença, observem os verbos, analisem e respondam. Corretamente, claro. Deixo esse momento agora que é com vocês. A análise é de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto